Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua. Eu sou Caio Nobre. Galera, Gears of War 5 será lançado no ano que vem, porém ainda não temos uma data de lançamento definida. Enquanto isso, mais informações sobre o exclusivo da Microsoft são liberadas na web e a mais recente delas veio diretamente de Rod Ferguson, isso mesmo, o líder do estúdio The Coalition, que afirmou que os jogadores verão algo nunca antes visto no novo jogo. E aí, você ficou curioso? Eu sei que ficou, então já se protege aí usando o seu cover e clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, a nova regra do YouTube, meus amigos. Se você não ativar, você não recebe os nossos próximos vídeos, então já clica aí para poder ficar esperto e vem comigo. Em um painel do X-1018, evento exclusivo da Microsoft que aconteceu há alguns dias, o Rod Ferguson, ele falou um pouco sobre a franquia Gears of War e o que podemos esperar do seu novo jogo, nesse caso o Gears 5, já que a gente tem também o Gears Pop e o Tactics, que também estão em produção. Ele ressalta que Gears of War 4 foi basicamente sobre o novo estúdio mostrar aos fãs que eles podiam fazer um novo jogo da franquia, respeitando a sua essência e entregando aos jogadores algo que os deixaria empolgados, principalmente após o desfecho da trilogia original. E eles de fato conseguiram, porque Gears of War 4 é um jogo que joga no seguro, vamos dizer assim, mas nos entrega um bom jogo, com novos personagens e a inclusão, é claro, do icônico Marcus Fenix, dentre outros personagens conhecidos da galera aí que já passaram pela franquia. Porém, em Gears 5, o Ferguson afirma que a The Coalition irá adicionar um pouco agora da sua personalidade, da sua forma de fazer jogos ao novo projeto. Ou seja, podemos esperar aí muitas inovações, mudanças e outros detalhes não revelados que serão basicamente um diferencial aí pro game. Mas é claro, sem perder aquela essência de Gears of War que todos já estão acostumados, né? E o Rod ainda completou dizendo que o novo jogo vai ter uma boa carga dramática, algo que de fato a gente já pode perceber no trailer de anúncio do Gears 5 aí, onde a gente pode ver a Kate e o JD, né, que são personagens principais aí no Gears 4. O JD, inclusive, é filho do Marcus Fenix, que é o protagonista da trilogia original aí. E os dois têm uma divergência de opiniões sobre uma missão que a Kate quer de todo jeito ir com o intuito de buscar respostas pra alguns pesadelos que ela tem por conta do artefato que ela tá usando como colar. E acredita que esses pesadelos são, na verdade, mensagens. Ou seja, nós vamos ter a Kate como protagonista dessa vez, como foi mostrado em alguns gameplays também divulgados aí nesse trailer de anúncio. Eu, particularmente, fico muito empolgado em saber disso, pois apesar do gameplay sólido que o Gears sempre teve, que é bem gostoso de jogar, inclusive, porém, mais momentos como os de pilotar os robôs gigantes e as motos do Marcus, cara, vão ser muito bem-vindos aí e trarão ainda mais dinâmica pra nossa jogatina, né? Quem lembra aí do Gears 4, desses momentos que eu tô me referindo, cara, é muito foda, é muito bom. E por fim, meus amigos, pra poder colocar aquela cereja no bolo do hype, o dublador Eugene Bird, né, que empresta a voz dele pro personagem Del, que também tá no Gears of War 4, disse que o objetivo do estúdio agora, né, com esse novo jogo, é entregar pros fãs algo nunca antes visto. É, minha gente, segura que esse novo Gears vai chegar com tudo aí e agora eu gostaria de saber de você que tá assistindo o que você acha de tudo isso, cara. Quais as inovações com base na sua experiência com a franquia você acha que seriam legais? Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esqueça novamente de deixar o seu gostei aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber nossos próximos conteúdos e compartilhar esse vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos, um beijo, gostoso do C12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!